Eles caminham de forma estranha, não sabem falar e se alimentam de carne humana. Esses são os zumbis. Essas criaturas nada mais são que pessoas que retornam à vida depois de terem sido infectadas por outro zumbi. Porém, a causa dessa infecção não é muito explorada pelos autores. Mas para quem não sabe, os zumbis nem sempre foram assim. Sua origem remonta ao Vodou, uma religião afro-caribenha que era praticada no Haiti. Era uma questão muito forte dentro dessa religião a crença no retorno à vida. Então dentro do ritual, dentro da prática religiosa do Vodou, existia todo um ritual voltado ao retorno à vida de uma pessoa que na verdade não estava morta realmente, ela era induzida, era um estado de morte induzido através de poções, através de ervas. A pessoa permanecia no estado de catalepsia. Durante muito tempo, nos anos 30, nos anos 40, o cinema americano, ele explorou essa figura do zumbi, do Vodou. Porém, foi em 1968, no filme A Noite dos Mortos-Vivos, do diretor Jorge Romero, que houve uma ruptura total da figura do zumbi com a religião. Lúcio dedica a sua pesquisa de mestrado a esse diretor. O Jorge Romero, ele foi o criador do modelo moderno de zumbi, é o modelo que se tornou padrão hoje na representação do zumbi no cinema e em todas as outras mídias, nas histórias em quadrinhos, nos videogames. Esse zumbi romeriano, ele não tem uma tradição literária, como os vampiros, como os lobisomens. Também é importante falar que o zumbi, esse modelo romeriano de zumbi, ele teve altos e baixos. Durante algum tempo se produziu muitos filmes sobre zumbis e depois, de algum tempo, essa produção caiu. Daí, nos anos 80, o Michael Jackson surge com thriller. Então, os zumbis aparecem naquele videoclipe também, eles retornam à mídia com uma produção muito grande, a partir daí de filmes em diversos países. E a série Resident Evil, ela surgiu aí no final dos anos 90. Esse jogo, ele é de importância fundamental na genealogia do zumbi. Apesar do Jorge Romero ter criado esse modelo de zumbi, eu acredito que o que trouxe o zumbi de volta à vida foi o Resident Evil. Quem conhece muito bem esse jogo é o estudante Francisco Maia, que tem toda a coleção de Resident Evil. Para ele, o fator sobrevivência é o que torna os jogos de zumbi atraentes. Quando chega uma ameaça maior, por exemplo, os zumbis, no caso, quebra toda essa sociedade e os humanos não sabem lidar com isso. Eles também acabam se tornando outros animais, porque eles perdem limites impostos pelas leis. E eles são uma espécie de caça e os zumbis são os predadores. Eles têm que se habituar nesse novo universo. Eu acho que esse sentimento de inversão de valores que o humano, de certa forma, está acostumado a estar acima de tudo. A partir desse momento, os zumbis dominam, eles são os predadores, eles vão pegar os humanos e os humanos ficam frágeis. Seja nos videogames, nos filmes ou nos livros sobre zumbi, o que importa é a diversão. E nesse Dia das Bruxas, tome cuidado. Os zumbis estão soltos por aí. E nesse Dia das Bruxas, tome cuidado. E aí Legenda por Sônia Ruberti